Nós expomos o começo para ampliar essa oportunidade de mobilidade para a nossa cidade, através desse local, e no ano 2016 conseguimos fazer 6 quilômetros. No ano de 2017, esse número subiu um pouco mais para 3 quilômetros a mais de ciclovinho. Vale dizer que esse ano, se a gente observar bem, a gente publicou apenas a EIT de ciclovinho, cinco faixas, apenas 3 quilômetros, pela dificuldade real que foi conseguir convencer setores da sociedade que se sentem prejudicados pela implantação de ciclovinho, porque perde espaço de estacionamento, porque acha que vai prejudicar o comércio, porque acredita que a ciclovinha não seria a prioridade nesse momento que se fala tanto de mobilidade urbana. E fretamos esse discurso respeitosa à vida de Deus.